Não deixe de ir aqui no like, inscreva-se e ative o sininho para receber nossos vídeos. O meu corrido é tua sentada, então sentada, 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 pegada, pegada. Eu amareço minha irmã Tô com saudade De beijar você todo e fazer um amor em meu Brasil Eu tô com saudade Eu aposto você não vem cá Conheço de longe em cima Mas eu não me importo em dizer O desejo de tudo em você O meu colinho é tua sentada Então senta na nada Então senta na nada O meu colinho é tua sentada Então senta na nada Então senta na nada O meu colinho é tua sentada Então senta do nada, então senta do nada O meu corinho é boa, senta do nada Então senta do nada, então senta do nada Sentada do nada Volta o cheiro Seu ó Pegada da cadeia Mais uma Ai, vai achando que não vai doer E vai ser uma desinjeção Se prepara que tu vai sofrer Vão lá, vão lá, vão lá, vão lá, vão lá Vão pro teu corpo e passar Quando é isso a grande saudade e agora dormir Só não esquece, eu te avisei Que vai ser assim Não pode me evitar, pode me iluminar Mas não vai conseguir me deletar no coração Não pode até beijar, mas depois alinhar Fazer uma pequena Que vai ser uma desinjeção Que vai ser uma desinjeção Fazer uma desinjeção Não pode me iluminar Pode me iluminar Pode me iluminar Mas não vai conseguir me deletar no coração Não pode até beijar, mas depois alinhar Que vai ser uma desinjeção Que vai ser uma desinjeção Que vai ser uma desinjeção Olha, fazenda Fazendo um desinjeção Fazendo um desinjeção Fazendo um desinjeção Ai, vai achando que não vai doer Que vai ser uma desinjeção Se prepara que tu vai sofrer Manda a mala vai acabar Manda o que eu posso reivindicar Manda essa calça marinha Que vai ser uma desinjeção Só não vai ser assim É pra dizer que vai ser assim Tu pode me iluminar Pode me iluminar Mas não vai conseguir me deletar no coração Não pode até beijar, mas depois alinhar Que vai ser uma desinjeção Que vai ser uma desinjeção Fazendo um desinjeção Fazendo um desinjeção Fazendo um desinjeção Tu pode ter uma desinjeção Pode me bloquear Mas não vai conseguir perder o dedo do coração Não vale a rejeição Mas não vai se alinhar Querendo aquela nossa recolada do paixão Fazendo o mundo 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 Chama Vai a sua amiga Vai respirar Vai a sua amiga Vai respirar Vai respirar Vai respirar Vai respirar Vai respirar Agora Vai respirar Mas não vai fazer o cara Não via arrependamos a beber Passava Com a sobrada copied Vai respirar Cê estava Com a sobrada Eu bebo cerveja, enquanto o pai é cantor Cê gasta o seu batulho e cerveja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Já esse desenho até que eu tava Eu vim aqui pra beber, praça, a raiva Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Já esse desenho até o meu coração grave Eu bebo cerveja, enquanto o pai é cantor Cê gasta o seu batulho e cerveja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Eu bebo cerveja, enquanto o pai é cantor Cê gasta o seu batulho e cerveja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Eu bebo cerveja, enquanto o pai é cantor Cê gasta o seu batulho e cerveja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Então senta na nada, então senta na nada O meu copinho é tua sentada Então senta na nada, então senta na nada O meu copinho é tua sentada Então senta na nada, então senta na nada O meu copinho é tua sentada E tu querendo sentir o seu cheiro Era aquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feito todo Sempre procurando, mas a lua não vem E esse tempo todo eu fico feito Esse sujeito não pode aguentar E esse tempo também como eu descer A meu salário é de você Agora a gente é sempre assim Eu te invito a ganhar pra mim E você não esquece O que você sabe fazer Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu colo devagar Eu sei me subindo depois do galopo Eu sei que tu gosta Eu sei que tu gosta Eu tô querendo relembrar Mas tu vai sentar no meu colo devagar Eu sei me subindo depois do galopo Eu sei que tu gosta Eu sei que tu gosta Só tua sentada no meu colo devagar Isso não significa que tu gosta A Deus fala de mim, eu sei A Deus fala de mim, eu sei A gente é sempre assim Eu digo que tu liga pra mim Que você não existe O que você sabe fazer Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu dano de banhar É ser sumido depois de uma roupa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta Eu tô querendo relembrar A tua sentada no meu dano de banhar É ser sumido depois de uma roupa Eu sei que tu gosta, eu sei que tu gosta É, vai me resfriar Se você ainda não é inscrito Inscreva-se Compartilhe na sua rede social No WhatsApp Ative o sininho pra receber Novos vídeos E obrigado por assistir nosso vídeo Até o próximo vídeo Aplausos 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 Obrigado.